E aí galera, beleza? Aqui quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui de novo com mais uma partida, mais uma play aqui de Heroes Evolved. Dessa vez mais uma ranqueada aqui. E bora lá, se a gente conseguir ganhar essa daqui, cara, a gente pega o Electron. Então eu tô bem animado e bem concentrado aqui. Então bora lá, vamos ver o que vai dar aqui. E o cara me deixou na mão ali. Beleza, ótimo isso. Era só levar ali a bonitinha. Beleza, tranquilo. Cara, que barulho chato é esse, mano? Pera aí galera, que eu vou mudar de local aqui. Pra gravar. Beleza, acho que aqui fica melhor. Então bora lá. Nossa, mano. Tem três aqui, a gente tem que ficar ligado. Merda. Sério mesmo, tem três aqui? Não, não tá certo. Agora tem só dois. Agora entendi. Beleza, aqui tá tranquilo então. Tá tranquilo, então. Boa. Não importa quem pegar kill, tá ligado? O importante é a gente... Conseguir ganhar, cara. Eu não vejo muita gente jogando de Vince, e o Vince tá muito bom, cara. Muito bom jogar com ele. Espero que minha bosta esteja ficando bom no vídeo aí, cara. Tô gravando num lugar diferente aqui. Vamos ver como é que vai ficar o som de sinalização e tal. Beleza. Vamos usar a cura aqui, que eu não quero me ferrar. Será que eles pegaram aqui? Nebooth pegaram. Vamos levar aqui. Vamos usar a cura aqui. Droga de Whatsapp, cara. Cuidado aí, mano. Vou botar o Ward aqui. Sai daí. Tô na merda. Nossa. Nossa. Sério isso, mano? Podemos deixar eles chegarem na torre ali. Suave, mano. Fica relax. Esperar a gente farmar aí nosso machado. Nossa. Cara, ainda morri, velho. Não acredito. Droga, mano Eu achei que era Que era tempo de eu curar o suficiente ali Pra torre não pegar Pô, ajuda o cara lá Midi O que? Beleza Levaram o Midi, sério mesmo? Droga, enfeite de descido, cara Forratei o meu também Hum Hum Boa, ainda bem que o time subiu, cara. Eu sabia que era deitar ali, não tinha como, mas eu tentei ainda ajudar ele. Tentei ainda fazer alguma coisa ali, porque eu sabia que ele ia morrer. Vi que subiu quatro ali, velho. Mas eu vou subir também agora. Focar a torre, time, focar a torre. Ah, para, que mentira, mano. Brincadeira, viu, velho. Ah, para, que mentira. A hero has been killed. A fort has been destroyed. Let me take you for a ride, friend. Boa. Jogou bem agora, pô. Agora é só levar a torre. Meu Deus, time. Fica aí, fica quietinho. Estão cuidando muito da torre ali, cara. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Boa! Pelo amor de Deus, se eu não levasse a torreira era brincadeira, né? Que isso? Grupos intimando eles ali, mano. Tá de sacanagem. Vamos aqui na mídia agora. Ali era GG levar ali, cara. Agrupo aqui, time. Caramba, velho. Agrupo aqui, time. Que risco, cara. Não deve seguir vazar na banda ainda ali. Nossa, valeu da merda. Fica parada aí, fica. Boa, time. E o cara levando as nossas torres lá. Por que me focou a torre, tá louca? Nossa, velho. Não, 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 não. Nossa, velho. Que dano foi esse, cara? Do nada veio um quilo de dano em cima do cara, velho. Time, não vai. Time, não vai. Não, morre aí, time. Boa. Boa, time. Boa. Boa. Só levar as torres. Só levar agora. Dá GG aí, time. O que eles estão esperando para dar GG, mano? Não estou entendendo isso. Mano, era só dar GG. Mas o quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cara, eu estou muito puto com isso, cara. Nem essa cara a gente fez Dane-se Tá dirigindo essa nave aí, cara Boa, foi Caraca Será que a gente pegou o Electro? Pegamos Boa, nossa, 9 pontos, cara Põe muito pouco ponto 6 barra 7 A Freia matou bem A Freia depois que tá farmada, cara Fica muito boa Mas enfim, galera Essa é a play aí Pegamos o Electro aí Tá aqui, enfim, né Agora vamos buscar a Palájima aí Vamos ver se a gente até acabar a temporada A gente fica a Palájima 3 aí, beleza, galera? Mas é isso, galera Obrigadão por ficar atrapalhando o vídeo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal E ativa o sininho E ativa a descrição de vídeo novo Deixa nos comentários Deixa o seu conteúdo Seu feedback E é isso, galera Sapeca o like Que é pra dar aquela força Que ajuda muito O like de vocês no canal Comentário Compartilha com quem gosta do game também E é isso Brigadão Tamo junto É nóis Falou